Fala aí pessoal, beleza? Quem tá falando hoje com vocês é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo para o canal GCA E nesse vídeo galera, vou estar ensinando hoje aqui pra vocês 3 funções básicas que você tem que fazer E assim quando você adiciona o seu WhatsApp, entendeu? Continuando aqui da nossa série sobre o WhatsApp Já tem alguns vídeos aí, então se você ficou interessado, se você não sabe como usar ele Eu fiz um vídeo ensinando aí como usar esse aplicativo por completo, como adicionar contatos Você pode clicar em alguma dessas miniaturas personalizadas que tá aparecendo agora Que você vai ser direcionado para esses vídeos, beleza? Então assim que você instalar o seu aplicativo, você tem que fazer ali 3 funções básicas Que acredito eu que são muito fáceis, mas muitos que começou agora no WhatsApp, instalou esse aplicativo, não sabem Essas 3 funções hoje que eu vou estar ensinando é como vocês atualizar o seu status Qual é o status que você tá falando? E eu tô falando Por exemplo, é aquele status lá que fica lá Por exemplo, a pessoa te adiciona como amigo e fica lá embaixo do seu status para todos verem, beleza? A segunda função que eu tô ensinando é como vocês mudarem a foto do perfil E por último, como você bloquear uma pessoa no seu WhatsApp Por exemplo, tem uma pessoa chata, uma pessoa que você não gosta dele Ele te irrita bastante, você não quer ver ele mais conversando com você, ele mandando mensagem Então eu vou estar ensinando como vocês bloquearem uma pessoa aqui no WhatsApp, beleza? Você pega seu aparelho aí, eu tô com meu aqui, beleza? Então você abre o seu aplicativo aí, eu vou abrir o meu aqui, beleza? É o primeiro passo que eu vou estar ensinando pra vocês é como vocês mudar o seu status lá do seu WhatsApp Você clica no botão de configuração aí do seu aparelho, o meu é esse aqui Depois você vem aqui em status, beleza? Clicou como vocês estão vendo ali o meu já tá ali, ó, amor eterno Se eu quiser mudar esse status, o que que eu faço? Clica aqui e aqui eu apago no X e escreva o que eu quero, beleza? Eu posso clicar aqui também e adicionar várias carinhas aqui Tem várias, você escolhe qual que você quer E também adigita aqui o status que você quiser, clica em OK e beleza O seu status já vai estar atualizado, beleza? Próximo passo que eu vou estar ensinando pra você Voltando aqui Eu clico aqui no botão de configurações do meu aparelho de novo Clica aqui e depois eu venho em configurações Venho em perfil e eu vou estar ensinando como vocês mudarem a foto Como vocês estão vendo ali, ó, ali já tem a minha foto ali Se eu quisesse mudar ela, eu clico aqui nela E aqui já abre as funções básicas aqui pra você escolher Da galeria, do meu aplicativo de foto, do Cimmera, do meu editor Ou da câmera, se eu quisesse tirar uma agora da minha câmera, do meu celular, beleza? Então eu clico na galeria Eu vou estar escolhendo aqui a mesma foto Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Clica aqui em Cimmera E aí clica aqui nessa foto Aqui você seleciona a parte aqui, esse quadro Você pode aumentar aqui, ó, e diminuir também Você que pega no canto e mexe, ó Eu vou escolher essa parte aqui Beleza? Aqui, beleza Aí eu clico em OK E basicamente minha foto já mudou Você escolhe a sua e faz aí Próximo passo Voltando aqui Que é o último passo A última função que eu vou estar ensinando nesse vídeo É como você bloquear uma pessoa Por exemplo, eu vou pegar esse cara aqui de exemplo Ele me adicionou aqui pro carro do meu vídeo lá Que ele viu lá Beleza? Então como que eu faço pra bloquear ele? Botão de configuração e de novo do seu aparelho O meu é esse Beleza? Depois você vem aqui em Mais E como vocês estão vendo ele bloquear Limpar a conversa Enviar a conversa pro e-mail E adicionar um atalho Beleza? Então se eu quisesse bloquear essa pessoa Eu clico em Bloquear Beleza? Ele vai rodar ali uma bolinha Ali ele tá perguntando se eu desejo mesmo Bloquear essa pessoa Então eu venho aqui De novo Aqui em Mais Bloquear E OK Basicamente Então Basicamente aqui ele já foi bloqueado Então se eu venho aqui de novo Mais E aqui Já vai aparecer aqui Desbloquear Então Essa pessoa agora Ela tá bloqueada Ela não vai Ele Não vai conseguir Enviar mensagem pra você Nada, entendeu? Musga, foto Ele tá bloqueado E se você quiser desbloquear Ela é muito fácil Você pega aqui Na configurações Configurações do seu aparelho aqui O botãozinho Vem em Mais E vem desbloquear E vem desbloquear Beleza? Já voltou ao normal Agora vocês podem conversar de boa Ele já pode conversar com você O último passo que eu vou estar ensinando pra vocês A última função é Por exemplo Você quiser adicionar um atalho De uma pessoa Pra você não ficar abrindo o WhatsApp Por exemplo Você só clica no atalho Dessa pessoa Lá na área de trabalho Já começa a conversar com ela Você vem aqui Vou clicar aqui Nessa pessoa Vem um botão de configurações Mais E adicionar um atalho Beleza? Ele já adicionou um atalho Então eu posso vir aqui Aqui Então se eu pegar aqui Vim pra cá Pra cá Como você está vendo Já está aqui Um atalho Adicionado aqui Na 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 home Do meu aparelho Então eu não preciso clicar no WhatsApp Entendeu? Posso clicar aqui E selecionar a pessoa E conversar Basicamente eu só Pego aqui Encontro ela aqui Clica aqui E já começa Conversar Beleza pessoal Então é isso aí Então galera Eu espero ter ajudado vocês Só eram As quatro funções básicas Que você precisa saber Assim quando você adiciona Esse aplicativo Assim quando você instala Então se você gostou Se você ficou com alguma dúvida Aí você pode me adicionar Vai estar aparecendo O número do Do meu WhatsApp Aí pra vocês Você me adiciona Se ficou com alguma dúvida E é isso aí então galera Se você gostou Deixa um like nesse vídeo Deixa seu comentário Deixa seu número aí Pra mim entrar em contato E é isso aí então galera Até o próximo vídeo Um grande abraço Pra vocês É isso aí então Falou pessoal E é isso aí 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 E é isso aí